Graças a Deus, acabamos de orar nesse monte e agora eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração que se encontra aqui no livro de Salmos 37, versículo 25 que diz assim Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência amendigar o pão Glória a Deus, aleluia A palavra do nosso Deus, ela nos fala que aquela pessoa que ela serve a Deus, ela não vai mendigar o pão Ela não vai pedir emprestado, porque Deus vai fazer com que aquela pessoa seja abençoada Porque a pessoa quando ela não serve a Deus, ela é humilhada Aquele povo quando estava lá no Egito, aquele povo ele era humilhado Por faraó, mas quando aquele povo saiu do Egito O Senhor, ele dava do bom e do melhor para aquele povo E diz que o sapato deles não envelhecia A roupa não envelhecia Então eles queriam pão, o Senhor mandava pão Eles queriam carne, o Senhor mandava carne para eles Eles não tinham falta de nada Mas mesmo assim, eles murmuravam, eles reclamavam E eles queriam voltar de volta para o Egito É assim que acontece, muitas pessoas às vezes elas deixam a presença do Senhor Elas têm tudo na presença do Senhor Mas elas abandonam o Senhor e voltam para as mesmas práticas, pelas coisas erradas E é por isso que muitas pessoas hoje elas estão sofrendo Por causa que elas rejeitaram ao Senhor Elas deixaram ao Senhor Então eu digo para você, não abandone o Senhor Não deixe de estar na presença do Senhor Porque aquela pessoa que ela deixa o Senhor O seu nome é escrito no chão para ser pisado Mas que tristeza, o nome da pessoa ser escrito no chão para ser pisado Então eu quero dizer para você Que quando nós estamos na presença do Senhor Quando nós temos o Senhor, nós temos abundância de tudo Não nos falta nada Deus, ele sempre providencia o melhor para nós Glória a Deus, aleluia Então vale muito a pena nós servir a esse Deus tão maravilhoso Tão poderoso Porque ele cuida da nossa família Ele cuida dos nossos filhos Glória a Deus, aleluia Então comece Se você se afastou da presença do Senhor Volte para a presença do Senhor Porque Satanás, ele anda em derredor Bramando como um leão Buscando a quem possa tragar E quando nós estamos na presença do Senhor Diz a palavra do Senhor Que ele ordena anjos ao nosso redor Para nos proteger Então que bênção Que maravilha do Senhor Glória a Deus Então esta era a palavra que eu tinha do Senhor Para deixar para o teu coração Se inscreva nesse canal Dá um joinha E deixa um pedido de oração Que estamos sempre aqui orando por vocês Em nome de Jesus Que Deus abençoe E deixa um pedido de oração